Não impede que se dediquem, desde já, às justas homenagens aos profissionais de coaching do país, por sua contribuição para os êxitos pessoais e profissionais alcançados por inúmeros brasileiros. O papel fundamental da assistência oferecida pelos coaches é reconhecido por seus clientes e agora também pela Câmara dos Deputados por meio dessa solenidade. Muito obrigado. Nós que agradecemos a fala do presidente desta casa, a sua receptividade e as boas-vindas a todos que se fizeram presentes aqui. Eu sei que muitos vieram de alguns estados, de outras cidades. Queria destacar aqui, pedir aqui também a Camila Saraiva Vieira ficasse de pé para que todos possam a ver. É uma salva de palmas, agradecer a sua presença aqui nesta casa hoje. Eu que lhe acompanho, sou fã também do seu trabalho. Todos os brasileiros também querem estender esse agradecimento à sua pessoa. Muito obrigado por estar aqui nesta manhã. Obrigado. Então, com a palavra o deputado Heitor Freire. proponente dessa sessão solene. Senhor presidente, nobres colegas aqui presentes, todo o povo brasileiro que nos assiste aqui pela TV Câmara e demais redes sociais. Eu inicio essa fala para ressaltar a grande honra em contar com todos aqui presentes na promoção dessa grande sessão solene em homenagem aos profissionais do coaching neste país. Primeiramente, ressalto de forma engrandecida o meu agradecimento ao doutor Paulo Vieira por aceitar o convite e ter lugar nesta mesa. Assim como saúdo a todos os coaches aqui presentes no nosso plenário. Não é possível falar de coaching e não remeter àquele que carregou essa bandeira no Brasil quando a ideia era apenas um mero embrião. Paulo, ele plantou a semente daquilo que no futuro transformaria vidas e histórias com coaching integral sistêmico, o método SIS. E nesse dia de hoje eu trago a reflexão como a sociedade vem sendo consumida pelo frenético. Como a sociedade vem adoecendo a mente sem perceber, vem sem se dar conta, vem adoecendo e nós temos visto inclusive isso aumentar drasticamente durante os últimos anos a pandemia que passou. Pessoas como Paulo Vieira e seus mentores perceberam que dentro de cada um existe um ser capaz de ter anseios e uma mente capaz de alcançar o inalcançável. Entretanto, a mente precisa estar motivada por nossa coleção de pensamentos, sentimentos e memórias que moldam as nossas crenças gerando uma metanoia. Não é à toa que o doutor Paulo, que os seus livros são verdadeiras referências. Por anos consecutivos, nos deparamos com as suas obras entre os livros mais vendidos do país. O motivo parece muito claro. As pessoas anseiam por um propósito, uma motivação para a sua vida. As pessoas anseiam por um caminho que lhe conduza à felicidade que tanto desejam. Dentro de cada um de nós, existe uma versão que mesmo com inúmeros desafios, que nos momentos mais difíceis, que após sofrer duras derrotas, pode sim buscar dentro de si um propósito transformador. Para isso, é necessário aprender e utilizar as ferramentas que conduzem esse processo.